Música 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 Atu asuela, uira, uanima Eri Matashiru Será kitinho umuri na zare Wala nitimi okiri na zare Será kitinho umuri na zare Wala nitimi okiri na zare Toda hora wana wana Wala gudu gudu Baby, ginho ojea Toda hora wana wana Wala gudu gudu Baby, ginho ojea Wala weno mwala nanti ama Tuki unye kulia Mpahiro mwemabitihinyo Ate ma onaki Eran ta Wala weno mwala nanti ama Tuki unye kulia Mpahiro mwamabitihinyo Ate ma onaki Eran ta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL